...da Dona Lurdinha, foi? Mas olha, ela disse que isso não vai acontecer de novo. Tu com o seu café. Ai, valeu, mãe, mas eu tô na maior ressaca. Eu liguei com a Gina. Ué, por quê? Ah, a Gina me deu um bolo, aí também eu saí, enchi a cara. Ah, meu Deus, os desenhos? Os desenhos de mau gosto? Ah, meu Deus. Ah, ela é adolescente, adolescente. Claro. Por que você deu um bolo nela? Ô, mãe, eu levei um bolo da Gina. Eu acho que ela não gosta, mas... Não. Você acha que ela gosta? Não acredito. E desenvolvi isso também? Ai, eu vou falar. Não, eu vou falar com ela de novo. Pode deixar. Um beijo. Um beijo. Vou falar. Tchau. Mas você não vai prestar atenção no que eu tô falando, não? Tô prestando, meu filho. O bebê... O bebê... Quando é que esse cachorro vai embora daqui, hein? Quando a Dona Zélia voltar amanhã. Pô, passou a noite inteira latindo, quase enlouquecido. A seu Vitório também. Quem é o seu Vitório? É o vizinho da Dona Zélia. Inclusive, quando a Dona Zélia voltar, eu vou ter que ter uma conversa seríssima com ela sobre o bebê. Ué, bebezinho? Mãe, será que você... teria algum dinheiro pra me emprestar? Ai, pega lá no potinho, bebel. Obrigada, mãe. Olha, eu não queria pedir emprestado, mas é porque o Agostinho, ele tem gastado muito. Não tem um dia que a gente não briga por causa de dinheiro. Inclusive, outro dia... Ai, eu fui botar... Florei. Manchei. Manchei, meu Deus do céu. Eu manchei a roupa da Dona Odete. É, Dona Odete? Ah, meu Deus, ela tá três dias sem luz. Ela me pediu pra lavar a roupa dela, né? Você já imaginou? Três dias sem luz? Ô, mãe, tá certo que você seja a presidente da associação? Você não acha que tá exagerando, não? Ô, meu filho, a pessoa tá precisando de ajuda. O que eu vou fazer? Eu vou lá e ajudo. Ué, presidente não é pra isso? Acontece que presidente também tem família. Né, Dona Nenê? Você por um acaso tá esquecendo que amanhã é o dia das mães? Não. Ou você vai trabalhar amanhã também? Não. Amanhã, meu Deus, é o dia das mães, é um dia sagrado pra mim. Eu não vou trabalhar. Promete? Prometo. Prometo amanhã. Ai, meus amores, eu vou ficar... Mas eu vou ficar o dia inteiro grudado em vocês. E eu prometo que eu não vou se falar uma palavra sobre a associação. Peraí, só, gente. Hã? Ah, pode? O quê? Ah, não, não. Não, pode deixar. Pode deixar. Eu vou... Não, eu vou... Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Pode deixar que eu vou lá, sim. Ó, ó, Bebel, Bebel, minha filha, faz um favorzinho pra mamãe, faz. Ó, pintura as roupas da dona Odete na corda, que eu volto, gente, um minutinho, ó, com assim e assim, tá? Eu tô voltando. Pessoal, sabe quem me ligou agora? A dona Silvia. Sabe o que que ela disse? Que ela saiu pra passear com o netinho dela e que ela teve que passar com o carrinho pela rua porque o senhor entupiu a calçada de mesa. Mas aquela mulher é muito rancinza, não é mesmo? Pessoal, quem tá ficando rancinza sou eu, tá me entendendo? Porque eu já te pedi mais de um milhão de vezes pra você tirar essas mesas da calçada. Mas se o cliente chega aqui e pede uma mesa pra sentar, como é que eu vou dizer não pra ele? Dizendo, né, Beisola? Colocar mesa na calçada é contra a lei. Mas tem bem que não pega. No tempo do lineu pegava, né? Por que que o senhor obedecia ao lineu e não obedece a mim? A senhora é mais compreensiva. Beisola, eu não sou compreensiva. Ou você tira essas mesas da calçada ou eu chamo a polícia, Beisola. Ó. Tá vendo, Beisola? Você fica paparicando a nenê, dizendo que ela é bacana, que ela é isso, que ela é aquilo, mas o poder sobe a cabeça. Será que ela passou pro lado de lá? Eu sei que uma boa presidente tem que estar do lado dos seus eleitores. Eu, por exemplo, faria vista grossa pra essa lei de honra. Só que você não é a presidente. Mas um dia posso vir a ser. A alternância do poder é essencial para a democracia. Senhor, eu peguei dinheiro emprestado pra você. Ah, que ótimo. Isabel, a mãe não teve uma oportunidade pra vender emprestado pra que 70 reais. É que eu gastei um pouquinho pra comprar biscoito, empresarial. Isabel, eu não acredito nisso. Eu aqui tendo que enfrentar os credores, você perde o nosso dinheiro e gasta com bobagia de comprar biscoito pra filho? O nosso filho precisa comer, Rostinho. Além do mais, 70 reais é dinheiro. Isabel, 70 reais não é nada frente ao investimento que eu pensou na minha posição empresarial tem que fazer. Eu só quis ajudar. Olha aqui. Você já sabe o que eu vou perguntar e eu já sei o que você vai responder. Não, então por que você vai perguntar? Então sem bromação, vamos direto ao ponto. Você pegou o dinheiro do potinho. Pai, eu... Minha filha, eu não quero discutir. Eu só quero o meu dinheiro de volta. Bela, ajuda aí, Maria Isabel. Agora quando dá uma regra de 70 reais, eu vou ter que aguentar teu pai aqui me chamando de ladrão. Você pegou o dinheiro? Não, pai. Eu fui lá, peguei o dinheiro emprestado com a mamãe. Ela não te falou? Não. Você sabe como a sua mãe está. Ela deve ter esquecido. Eu sinto muito, Augustinho. Não tem problema, Lilão. Imagina, sua visita aqui me encheu de alegria. Era o que faltava para tornar o dia ainda melhor. O que está acontecendo? É que quando o Agostinho comprou os dois táxis... Mas, Isabel, eu não quero saber mais disso. Não, eu quero saber qual é o problema. O problema é que agora nós temos dois IPVAs para pagar. Pronto, falei. E você não pensou nisso quando comprou os dois táxis? Lilão, agora eu sou um imprensa. A tua cabeça tribulada não tem tempo para pensar em tudo. Ah, realmente, somar um mais um deve ser muito difícil. Leva muito tempo. Muito obrigado, hein, Maria Isabel. Muito obrigado. Tá vendo que eu não creio que a sua peça agora não conseguiu para mim aí? Muito obrigado. O que foi, mestreiro? O que você fez? Foi. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que no momento, depois eu preciso de mais apoio. Você que é minha mulher, minha esposa, você vai faltar nesse apoio a mim, Maria Isabel. O homem que está aqui lutando aqui para estabelecer a vida. Você me aguarda sua bestia, né? Você vai te brilhar de Dona Escança, Maria Isabel. Agora, essa. Desculpe, minha filha. Eu não quis provocar uma briga entre você e o Agostinho. Não, tudo bem, pai. Ele ia acabar brigando comigo de qualquer jeito mesmo. Pode agir assim, ele tem que ter mais cuidado com você. Eu tentei falar com a mamãe para ver se ela falando com ele se acalmava, mas ela anda tão culpada. Tuco, por que você não me avisou que quem pegou o dinheiro foi a Bebel? Hã? Eu perguntei se você sabia quem tinha pegado o dinheiro e você me disse que não. Mas que dinheiro? Tudo bem, pai. O Tuco também está mal. Está mal? Por quê? Por nada, popozão. Não, peraí, eu quero saber. Você e a Gina andam brigando também? É justamente o contrário, popozão. A Gina nunca mais brigou comigo. Aí ele acha que ela está traindo ele. Acho não. Tenho certeza. Por que você não se abre comigo? Eu tentei falar com a mamãe, mas ela não está nem aí para mim. Arranjar a hora com a presidente da Associação de Moradores? Difícil. Vocês não precisam esperar a sua mãe. Vocês têm um pai ou vocês acham que não podem contar comigo? Imagina, pai. A gente sabe que a gente pode contar com você. É, claro. Então? Então o quê? Vocês não querem conversar? Agora que eu me lembrei, eu tenho que pegar o Florianinho lá na casa da Juju. E eu tenho que ficar de olho na minha namorada. Agora tem mais essa. Não ficou linda a faixa que eu fiz, Nenê? Ficou. Que cara é essa? Não está gostando do meu coração? Não, estou. Estou adorando. Você sabe o que quer, amiga? Eu estou muito incomodada com a data da festa. Tem que ser amanhã. Mas é a festa da mãe carente. Que outra data você queria, Nenê? Ai, é que eu prometi pra Bebel e pro Tuco que eu ia passar o Dia das Mães com eles, né? Ah, eu entendo. E isso daqui amanhã vai estar lotado de mães de todos os cantos do bairro. Pois é, justamente. Eu tenho que estar aqui, né? Imagina o que eu fiz pra isso aqui acontecer. Olha, eu mobilizei a comunidade. Eu batalhei pelas doações. Ai, meu Deus do céu. Eu estava tão louca, mas com tanta coisa na cabeça que eu esqueci de falar pra Bebel e pro Tuco que a festa era amanhã. Ai, Nenê, deve ser tão difícil ser presidente, dona de casa, mãe. Nem fala, nossa. Tem hora que eu tenho vontade de desistir de tudo. Ai, eu imagino. Não precisa desistir de tudo, não? Deixa o almoço das mães carentes comigo e fica com a tua família, Nenê. Ah, é? Você está se oferecendo pra ficar no meu lugar? No seu lugar, não. Que isso. Mas eu ia adorar representar a associação, Nenê. E aí, eu vivi pegando no meu pé desde que eu virei presidente da associação, né? Aí, agora, só porque eu não vou poder ir no evento, só porque eu estou falhando, aí ela tem uma atitude super generosa. Lineu, você não acha isso suspeito? Lineu? Lineu, eu estou falando com você. Ah, desculpa, Lineu. Ai, meu Deus do céu, eu que peço desculpa, Lineu. Ai, ultimamente eu só falo do meu trabalho na associação, né, Lineu? Você sabe que hoje eu não tive nem tempo de dar atenção pra Bebel e pro Tuco. O Tuco e a Bebel sabem que podem contar comigo. Será que tem certas coisas que eles só conversam comigo? Que coisas? Sei lá, Lineu. É que você nunca teve assim muita paciência pra conversar com eles. Eu nunca tive muito tempo. Exato, então. Você nunca teve muito tempo, você chegava cansado do trabalho. Aí você não tinha paciência pra falar com eles. Eu me sinto perfeitamente capaz de ajudar o Tuco e a Bebel a lidar com os problemas que eles estão enfrentando. Que problemas? Eu quero dizer com os problemas que eles podem vir a enfrentar. Vamos dormir, Nenê? Ai, vamos, Lineuzinho. Boa noite. Ai, boa noite, olha. Ai, meu Deus, amanhã é dia das mães. Eu quero ter um dia assim, bem tranquilo, bem feliz junto com a minha família, tá? Ai, esqueci de comprar o peixe. Eu compro. Lineuzinho, desde quando você sabe comprar peixe? Ah, é verdade. Eu sou marido que só serve pra trabalhar. Mãe, me envio um omelete aí. Mas você nem vai dizer bom dia. Cadê a mamãe? Sua mãe foi cuidar da associação e eu estou adiantando o almoço. Como você acordou? Como assim? Como eu acordei? É que você estava tão agucheado ontem que eu quero saber se você melhorou. Melhorei. Mas você falou com a Gina e ela continua se mostrando assim, distante? Continua. Mas se ela continua distante, por que você disse que melhorou? Não sei. Bom dia, seu Lileu. Gina, que surpresa, Gina. Você veio passar o dia das mães com a gente? É, se o Tuco ainda me quiser. Já te falei que eu não tenho mais nada pra falar com você. Ai, Tuco, eu vou te falar pela última vez. Ontem eu fui num chá de beber. Até às três da manhã, Gina, só se foi um chá de beber. Ai, Tuco, só tinha mulher na festa. Você sabe que mulher adora conversar. E você acha que é fácil eu colocar o Floralinho pra dormir de novo? Não, gente, calma. Aconteceu mais alguma coisa? O Agostinho falando aos berros no telefone acordou o menino. Eu estava tratando de bíceps, não é, Marisabel? Pedindo dinheiro emprestado ao Paulão. Não, não, não. Eu estava pedindo emprestado. O Paulão, ele é acionista da empresa e tem obrigações para cumprir. E cumpriu? Claro que não, Lileu. É o responsável. Eu entendo a situação do Agostinho, Bebel. Todo empresário sofre muito no início da carreira. Que negócio é esse agora? Vai ficar de ironia agora comigo, Lileu? Mas o que foi que eu falei de errado? Você pensa que eu não vi o deboche quando você falou empresário? Mas não teve deboche nenhum, Agostinho. Eu realmente acho que você tem um caminho muito difícil pela frente. Ah, já visto as suas dificuldades. E aí, Marisabel? Você sabe que você está contido com a minha cara? Quer falar baixo? Não admite, deixe-me a minha atenção na frente do meu filho. Então basta a sua família que está reclamando em gente aqui dentro. Não corte a porta, Agostinho! Não, dona Zé, isso resolveu ter uma passadinha em casa. Uma passadinha só. Não, eu estou indo. Eu vou levar o cachorro. Não, imagina, problema nenhum. Está tudo bem aqui, Lileu? Tudo certo? Está tudo bem. Só aquela confusão de sempre. A quem? Aí eu falo. Vou falar, vou falar sim. Vou conversar com ele. Abigail, nunca se interessou pelas atividades da associação. Que animação é essa agora? Mãe, você lembra de uma promessinha que você fez? Ai, Bebel, desculpa, desculpa, gente. Nada de associação, Abigail, nada. Agora eu estou aqui com vocês. E aí? Como é que vocês estão? Ah, está tudo ótimo. A Gina, por exemplo, se divertiu a beça num chá de bebê lá na casa da amiga dela. Não foi, Gina? Ou sem homem para atrapalhar uma maravilha. E você, Agostinho, você está parecendo meio tenso. Ô, Nenê, preocupações normais aí, fluxo de caixa, bando de despagamento, né? É, vida de empresário, sabe como é que é, né? Muito dinheiro, muita responsabilidade. Bom, vocês estão bem mesmo, né? Normal. Enquanto o peixe termina de assar, eu preparei os aperitivos para a gente ir belescando. Ah, Linêuzinho, você devia ter deixado eu terminar o almoço. Ora, Nenê, eu comecei. Eu termino. Eu perdi alguma parte importante da conversa. Normal. Se tiver alguma parte importante, eu quero participar. Ah, gente, dá licença um minutinho, que é uma amiga minha. Ah, é uma amiga e você não pode falar na minha frente? O que é isso, gente? Eu vou só ligar para o Paulo. Não, você não vai trabalhar agora, mochila. Vou providenciar. Não, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Eu vou providenciar. Ah, fica à vontade, viu, gente? Pode se servir, fica à vontade, gostar da decoração, né? O que eu que fiz. Vamos sentar, gente, tô na crise, tá tudo bom. Fica à vontade, fica à vontade. Ah, as flores pode deixar comigo. A Nenê não vem. Ela mora aí do lado, mas prefere eu ficar com os filhos. Sabe como que é político, né? Só aparece quando interessa. Ah, me caiu! E também muito orçada. Briga um pouco, qualquer razão. A questão da família também quer o cantucar. Ah, quer dizer que foi por isso que você se ofereceu para ficar no teu lugar, né, amiga? Você vai ficar falando mal de mim? Olha, Nenê, eu admito que as minhas palavras tinham um leve tom de crítica. Mas que moral tem você para reclamar? Você disse que não viria. Você sabia que eu tinha compromisso com a minha família. Talvez não seja o momento de você assumir um cargo de tanta responsabilidade como de presidente da associação. Você tá querendo me derrubar? Só estou exercendo o meu direito de cidadão, que é fiscalizar os governantes. Sra. Nenê! Pessola! Ah, você também tá nessa? Nessa o quê? Nessa campanha da oposição. Bom, quem sabe a Bibi, como empresária, ela pode traduzir melhor as necessidades dos comerciantes daqui do bairro. Como espalhar as mesas nas ruas, não é isso? Não, Nenê, olha, vamos fazer uma coisa? Vamos deixar para discutir depois, porque vai chegando mais um monte de mãe carente. Vamos, claro, Brigainho, vamos. Com licença. Bom, dona Terezinha, para a senhora. Olha aqui. Que bom, dona Clotilde, que bom vocês vieram. Que alegria. Vem aqui ter um lugar ótimo para vocês ali. Aqui, ó. Para que você venha. Olha. Você me desculpe. Eu não me fiz entender direito hoje mais cedo. Eu sei que você está tentando prosperar. Molina, eu tenho uma coisa que eu acho que você pode confiar. É que eu e você, nós queremos a mesma coisa, que é a felicidade da Maria Isabel. Isso é o que interessa. Eu não tinha nada que me meter nos seus negócios. Não, 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 eu tinha sim. Eu acho que você tinha que se meter. Eu acho que mais do que tinha, se você tinha toda a liberdade para se meter. Mas que a liberdade, você tinha sim o dever de se meter. Eu não digo nem só se meter. Você tinha o dever de se meter e também de ajudar. E como nesse momento a felicidade da Maria Isabel, compreende? Está dependendo aí, né, do sucesso da minha empreitada empresarial. E o sucesso da minha empreitada empresarial está dependendo do pagamento do IPVA. Você está querendo que eu pague o IPVA do seu táxi novo? Você não precisa pagar, eu pago. Você só precisa me conseguir o dinheiro. Agostinho, é uma despesa grande. Mas eu me aperto, pronto, e pago o seu IPVA. São dois IPVAs, né? São dois carros, são dois... Peraí, daqui a pouco eu estou bancando a sua empresa. Não, não, eu estou empresário comigo, você tem alguma ajuda. Ô, Agostinho, uma coisa é ajudar. Outra coisa é bancar, sem questionar, uma besteira que você fez. Olha aí, já está você novamente começando a questionar a minha capacidade empresarial. Como é que você compra dois carros sem pensar numa despesa óbvia dessas? Ah, Linné, agora é isso que você queria, né? Chegar aqui para me chamar de imbecil. Agostinho, eu só estou dizendo que você foi desplicente. Então, desplicente, imbecil. Agostinho, desse jeito você vai acordar florando. Mas seu pai está aqui, Maria Isabel, me chamando de imbecil. Eu não fiz isso, eu quero ajudar de verdade. Quer ajudar, não é? Só ajudar, te dou tanto, contanto que eu tenho direito de chamar você de imbecil. Pai, você disse isso. Ai, para mim, chega, tuco, eu vou embora. Pode ir embora, não precisa voltar, hein? O que foi que aconteceu dessa vez? Simplesmente eu liguei para o telefone dela para ver de quem era a ligação. E sabe como é o nome da amiguinha dela? Tatuzão. Tatuzão é o meu tatuador. Ela quer apelar a profissão aí desse teu peguete aí? Ele não é o meu peguete. Então, por que você disse que era uma amiga sua? Calma, gente. Calma, por favor. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu já vou. Vamos, vamos. Vamos embora. Eu não quero ficar mais nem minutos aqui nessa. Eu não vou embora. É dia das mães. Tem que tomar menos tarde em casa. Eu não vou. Na verdade, você não vai embora. Porque você não se importa e seu pai fale assim comigo. Acho que não. Como você até gosta? E você não concorda com ele? Você também não se importa, não é, Maria Isabel? Porque você também não acredita na minha criatura empresarial. Não é verdade. Maria Isabel, não é verdade o que eu falei para você? Minhas amigas, esse almoço não foi promovido por mim. Nem por fulana, nem por beltrano. É fruto do empenho de todas vocês. E eu, como presidente da associação, eu queria dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Puxa, mãe, está todo mundo se matando lá em casa e você está aqui fazendo discurso. Mas o que foi que aconteceu? Agora você está interessada. Ai, Bebelzinho, eu só vim fazer um discursozinho aqui e eu já estou voltando para casa, tá? Não disse que a política é assim? Aparece, faz uma presença e some. Eu ouvi, Abigail. Eu só falei a verdade. A verdade é que você está aproveitando esse almoço para fazer politicagem. Desculpa, Nenê, mas foi você mesma que disse que ia fazer um discurso e voltar para casa rapidinho. Abigail, eu nunca deixei, nem vou deixar de cumprir os meus deveres como presidente por causa da minha família. Ai, Bebel, eu vou. Não, Bebelzinha. Não, mãe. Fica, fica. Pode ficar, quem sou eu para trabalhar? A presidência. Não. Regina, eu sei que você não fez nada de errado, mas também compreendo a atitude do Tuco. Ele está inseguro porque você se distanciou dele. O motivo da minha distância tem nome. Soraya. Quem é Soraya? Não é uma garota que seu filho conheceu na faculdade de veterinária. Por que você não me disse que estava com outra garota? Ei, ei, ei. Eu não fiquei com a Soraya. Então por que ela está dizendo para todo mundo que ficou com você? Sei lá, porque ela é louca. Porque eu não conheço ela. A Soraya não é aquela moça que vinha aqui estudar com você. Ah, mas você trazia a Soraya para cá? Repara, pera lá. Foi uma vez só e para estudar. Ah, e você adora estudar, não é? Qual era a matéria? A anatomia das cachorras? Calma, Gina. Também nunca vi nada de mais entre o meu filho e a Soraya. Mas você não viu, por que que falou? Você que devia ter me falado sobre o que estava acontecendo. Se eu falasse, você não ia me entender. Por que eu não ia lhe entender? Porque ele está ficando com a Soraya. Você tinha que ter me dito que o Agostinho está meio perturbado. E você também podia ter reparado, né? Não é por causa da senhora que eu vou embora. É por causa da Maria da Senhora. Mas você tem que entender que a senhora sendo casada com o marido da senhora não tem condição de eu ter problemas com o marido da senhora e ficar casada com a senhora que a qualquer momento vai chegar aqui. O marido da senhora. Então você vai me perguntar, eu não tenho que ir embora. É belo, é verdade. Eu tinha que ter reparado. Agora do tatuzão ninguém fala, né? Ah, mas eu não levei o tatuzão para a minha casa. Mas a pergunta, vamos embora. Poxa, gente, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Calma, menina. Está tudo sob controle. Sob controle de quem? Eu não posso me ausentar um minutinho da minha casa que vire essa confusão. Menina, eu admito que no momento a situação está um pouco caótica, mas eu estou dando um jeito. Como assim dando um jeito, papozão? Brigando comigo em vez de ficar do meu lado? Eu estou do seu lado, meu filho, mas eu também tinha que ver o problema da bebel. Desculpa, pai, mas você também não me ajudou muito, não. Você só deixou o tio mais nervoso. Minha filha, eu conversei com o seu marido de uma forma honesta e solidária. Ah, tá bom, menina. Vamos conversar com você e me humilhar? Tá bom, tá bom. Tá certo. Vocês têm razão. Onde é que você vai, Nenê? Tudo vai se resolver mais rápido, Nenê, se você conversar sozinha com eles. Pessoal, me dá uma cerveja. É, pra já. Meuzinho, por que você não me disse o que estava acontecendo? Ah, Nenê, eu gostaria tanto de conseguir cuidar dos nossos tílios tão bem quanto você. Ai, Nenê, você sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você é dramático. Eu? É, você. E, Neuzinho, só porque uma coisa está dando errado agora, não quer dizer que vai dar errado pra sempre, entendeu? Quantas vezes você estava na repartição, trabalhando, e eu estava em casa toda enrolada com o Tuco e com a bebel. Pois é, aí é que está. Você estava toda enrolada e eu não estava ali pra ajudar. É. E agora que não está dando conta sou eu, né? Ai, Nenê, é tão complicado conciliar trabalho, casa, filho. Nossa. Ai, eu fracassei como mãe presidenta. Agora quem está sendo dramática é você. Tô, né? Vamos fazer o seguinte. Você vai lá, resolve o seu problema e eu vou voltar pro meu campo de batalha. Que é lá em casa. Cerveja, Nenê, eu despede. Então, peraí, Benzola. O que que essas mesas estão fazendo na calçada? Pelo amor de Deus, né, do Nenê? Então, vocês estão querendo que eu chame a polícia, é isso? Não, do Nenê. Você está fazendo isso só pra estragar o meu evento, né? Ah, pica aí, o evento não é seu, tá? E olha aqui, você não manda nas mesas da calçada, não, tá? Ah, nas mesas eu mando sim, porque é da pastilaria do meu namorado. Vocês estão pedindo. Eu posso chamar a polícia. Não, eu tiro as mesas. Não, não tira nada. Eu tiro. Não, não tira. 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 Ah, ó, cerejinha pro Nenê. Aqui. Serve essa aqui pra mim só um instantinho. Ai, pica aí, você vai ficar aí parada, pica aí, ó. O evento não é seu? O Benzola já botou a mão na consciência e tirou as mesas da calçada. Será que não dá pra você ser um pouquinho razoável também? Só não acho justo. Eu sou tratada como uma usurpadora, porque eu também trabalhei pra esse Dia das Mães, né? Ai, pica aí, ninguém tá negando isso. O problema é que você estava usando o almoço pra se autopromover. Ai, desabarra essa tromba. Vem me ajudar a ser minha sobremesa. Tá bom, vai. Mas é sua família. Você não tinha que voltar lá? Ai, eu tenho alguém em casa pra me ajudar. Maiores erros que a gente comete na vida, Agostinha, é maltratar a pessoa de quem a gente gosta. Só porque essa pessoa é a que está mais próxima. A sua mulher não tá ali pra ser um saco de pancada. Ela está ali pra ajudar você a atravessar momentos difíceis como esse. Obrigado, meu. Eu nunca pude imaginar na minha vida que você se importasse tanto assim com o meu casamento. Agostinha. Você está casado com a minha filha. Então vocês esclareceram essa história do tatuzão? Já, o cara era um tatuador mesmo. A Gina inventou que era uma amiga dela porque ela queria me dar uma tatuagem de surpresa. Ah, eu ia dar uma tatuagem de presente pro Tuco antes de saber que ele tinha realmente ficado com essa soraia. Ai, Gina, pelo amor de Deus. Gina, eu sou testemunha de quanto o Tuco tem sofrido por sua causa. Se ele está dizendo que não ficou com outro garoto, eu confio nele. Eu confio no meu filho. Eu acredito. No senhor, eu acredito. Já no Tuco? Mas, a gente tem que achar pra mim. Desculpa, você senta aqui. Eu acho que é uma coisa que não pode fazer na vida. É maltratar a pessoa que ele mais gosta. Apenas porque ela é a pessoa que está mais perto. Ai, Tinho. Que palavras lindas, amor. Realmente, eu queria te ser honesto com você. São palavras lindas que eu roubei às ao seu pai. Pai, obrigada, pai. Obrigada pelo quê? Pelas palavras lindas que você emprestou pro Tinho. Né, meu, se eu não consigo ser um bom empresário, estou pelo menos tentando ser um bom marido. Agostinho, vamos falar de negócios. Quer dizer que vocês fizeram um contrato. O Agostinho insistiu. Meu neném, eu sou empresário agora, acabou essa informalidade pra mim. Dá o dinheiro aí, tá? Não tem que ter tudo no papel passado, assinado, reconhecido e tudo. É, o papai vai adiantar o dinheiro do segundo IPVA. É, vai ser um calote selado, registrado, com firma reconhecida. Chega, Tuco, parou. O que importa é que o problema foi resolvido. Ah, o papai mandou super bem. É, com a gente também, né, Tuco? Eu fiz o que pude. Ele tomou seu lugar, viu, mãe? Toma cuidado com a Abigail, que senão não vai te restar nada. Não, mas não tem Abigail que faça o meu papel de presidente atrapalhar a minha vida em família. Ai, gente, meu Deus do céu, Dona Odete. Esqueci de levar a roupa dela. Ah, Dona Nenê, depois a senhora leva, né? É. É. Depois, 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 esses assuntos pra depois. Ai, meu Deus do céu, esqueci. O que foi agora, mãe? Esqueci falar com a Dona Zélia sobre o cachorro dela. Ai, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar pra Dona Odete, vou combinar que eu passo lá de noite pra deixar a roupa dela, e depois eu passo na casa da Dona Zélia e converso com ela sobre o cachorro. Pronto. Não. Fica pra depois, não é isso? Ai, agora, vamos curtir os nossos momentos de paz. É, assim que se fala. Bom, acho que tá na hora de você dar o seu presente, Tuco. Ai, que presente? A Bebel deu o dela, e agora eu dou o meu. Ah, Tuco. Gente, o que é isso? Não acredito, é uma agenda eletrônica. Se organizando melhor, Nenê, você vai achar tempo para a família. Com certeza, Nenê, eu claro, vai te facilitar muito. Como é que você mexe nisso, Tuco? Vai anotando aí, olha. Patear toda tarde com Bebel e Florianinho. Mexe com tudo quente, tarde, parte da tarde. Nenê, põe aqui na sexta-feira pra passar as blusas da tarde. Não se esquece também do bolinho de laranja do Tuco. É, me ensinar também a fazer aquele pudim de leite que a senhora faz quando... Cuidado, Florianinho, à noite, para Bebel e Agostinho pegar em um cineminha. Tá, tá, gente? Eu vou chamar depois do professor pra me ensinar isso aqui. Vambora que eu vou botar. Anota pra ele. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem que anotar assim. Leminha, bebel. Eu vou botar assim, não. Eu vou botar assim. Eu gosto de laranja, acho que eu gosto daquele classinho. Eu vou botar aqui. Eu adorei. Eu vou botar aqui. Essa aí, ó. Eu dava uns oito e meio, hein? Ah, muito magra, cara. Essa mulher não tem carne, não. Cinco. A gente tem que combinar uma coisa. Se a nota máxima é dez, tem que combinar cinco pro esquisito do rosto, cinco pro esquisito do corpo. E essa daí tem um rosto show, uma carroceirinha jeitosa, leva um oito e meio. Não fala, bicho. Eu nunca imaginei que tivesse tanta mulher gostosa nesse bairro, cara. Eita, fica na toa aí que tu tem namorada, rapaz. Tenho namorada, mas não tô morto, não. E tem mais um negócio. Só tô apreciando que é bonito. Tem algum problema? Dez. Nota dez pro esquisito lata e carroceirinha. Vou falar um negócio, bicho. Vou falar um negócio que isso aí vai aumentar muito o nível aqui da rapaziada, hein? Que legal, gostei. Aquela é igual madeira de bateria agora. Pra pegar, o cara tem a A, mulher. Ai, bicho. Tem que ser o quê, Agostinho? Tu é casado, rapaz. Tu tem que pensar na tua mulher, rapaz. Eu só vi mulher boa assim no posto da minha vizinha. O que que tu tem? Tu não pega isso, não. Tu não pega nada. Tu não pega nada. É, tu fica aí a mulher do lar cuidando da fome. Vocês aqui, ó. Isso aí, pastel, menino. Tu te griferias. Isso aqui é... Vai, vai, vai. Olha aqui, ó. Aqui a performance. Magrinho, aqui, ó. Eu experimentei meu terno pras bodas da Mirtz. Olha só. O que que foi? Não, você tem que olhar pra reparar. Viu? Tá péssimo. Meu Deus, vou ter que apertar esse terno de novo. Tá péssimo? Então quer dizer que tá ótimo. Sinal de que eu emagreci. Quanto? Você não notou? Ai, meu senhor, eu te vejo todo dia. Eu não vou reparar se você emagrecer um pouquinho. Eu emagreci sete quilos, nenê. Sete? Tudo isso? Eu tenho me esforçado, nenê. Tenho ido à academia, me exercitado, com disciplina. Gente, tomei uma decisão que vai mudar completamente a minha vida. Vou me matricular na academia de ginástica. Isso não vai mudar tanto a sua vida assim, não. Eu estou fazendo ginástica há meses e a sua mãe nem notou. Você tá fazendo ginástica por causa da sua taxa de colesterol. Ah, tá bom. Então desculpe porque eu emagreci. E é ótimo. Olha, suas taxas melhoraram. Então, por falar em taxa... Ô, Poposão, será que não dava pra liberar uma verba aí pra eu pagar a taxa de matrícula da academia? Não, vem me falar de dinheiro agora, não. Ih, Tuquinho, tá nervosinho. É claro que ele vai pagar a tua academia, meu filho. Olha, eu sou a Lorena. Eu tô substituindo o professor Jorge. E a partir de hoje eu cuido da sua sétima. Sim, mas veja bem, meu objetivo aqui não é estético, é de saúde. Ele não vem aqui pra ficar forte. São questões médicas. Mas o senhor tem uma ótima estrutura muscular, tá muito bem, proximidade. Deixa eu dar uma olhada ali no seu corpo. Eu ocupei o corpo de qualquer outro, não é? Quer dizer, cada parte funciona pra que o todo esteja em harmonia. Aliás, a natureza é perfeita. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas... Entendi. Entendo. Se a gente fizer um trabalho de fortalecimento da musculatura, o seu corpo vai reagir muito bem. As suas panturrilhas, por exemplo, são ótimas. É mesmo? O senhor tem as panturrilhas bem definidas. Eu não tinha reparado. Olha aí. Bom, eu não posso negar que já joguei muito futebol, não é? E modéstia à parte. Eu chutar pra bem com as duas pernas. Vou fazer uma série voltada especialmente pras suas pernas. Claro que com foco na sua panturrilha. E você vai ficar um espetáculo. Ah, é? Vamos começar pelos braços. Vamos trabalhar os bíceps. Você vai pegar e vai subir e descer os penceiros. Isso. Os cotovelos bem juntinhos no corpo. Dois. Três. Não sobe os ombros. Relaxa. Quatro. Perfeito. Aí, que pobozão, hein? Cinco. Mais seis. Muito bem. Elogiando assim de graça. Tá querendo o quê, neguinho? Quero nada não. Só quero ter o amor, Maria Isabel. Que isso? Depois de elogio todo dia, porque com toda roupa tu fica bonitinha assim. Então é coisinha. Coisinha linda. Mais, né? Mais. O quê? Gabi, eu só que achava bom pra tu, teu corpo assim. Tu ganhava uma coxa. Sabe essas coxas grandes, musculosas, que você quer pegar um volume? Não é gostinho. Eu achei que você gostava de mim do jeito que eu sou. Eu gosto, mas é que a gente sempre pode melhorar na vida, né? Mas até aqui, ó. Aqui. Eu não acredito que você tem coragem de impedir isso pra sua mulher. Mãe, do seu filho. É o que tem, Maria Soca. É só um valor de sinceridade do caramba num casamento. O homem tem coragem de falar o quê? Você preferia o quê? Que eu ficasse olhando a costa das outras? Sabe o que eu preferia? Que você desaparecesse pra sempre da minha vida. É isso que eu preferia. Bom, eu tava lá. O que é? Eu vou ter um ano, você é um mulher difícil. Essa mulherzinha que eu não tenho. Por quê? Você é uma mulher difícil, Marisabel. Olha, Paulo. Resolveu malhar também, é? Essa professora nova aí me deu certo estímulo, entendeu? Pra amanhã. Vai tirando seu cavaleiro da chuva porque ela tá direto com o popozão ali, ó. Ah, isso vai mudar. Assim que ela descobrir meus dote físico, ela vai ficar apaixonada por mulher, rapaz. Mulher fica louca quando vê um cara pegando peso de macho mesmo, entendeu? Jura, Paulo? O que você acha que eu tô fazendo aqui, cara? Isso é peso de moça. Ô, ô, tu, ô. Olha aqui, olha aqui, ó. Pá, pá. Agora sim, é peso de macho, entendeu? Ah, muito macho mesmo. Agora, dá licença, aqui é o que tá usando a parede. Quatro! Aí, podemos revezar? Ué, ué, peraí que eu vou botar levinho pra você. Não, não. Precisa não, Paulo. Pode aumentar. Aumenta. Eu tô mesmo que ela consiga levantar esse peso aí. É, Marisabel, pera de frente. Olha só, você nunca duvide da força de vontade de uma mulher. Tá legal? Se eu tô pra malha a perna, eu malho mesmo. Ah, caralho, irmão. Aí, ó. Ih, os pedidos do marido não fizeram repetido, não. É, mandou dar reforço na carrosseria. Já podem falar o que vocês quiserem, mas eu também posso espalhar pra academia inteira, que eu perco muito mais peso que vocês. Trancotes! Ai, meu Deus. Aqui, Tuquinho. Toma, Tuquinho, meu amor. Ai, eu tô tão quebrado que eu não tô conseguindo nem levar o copo até a boca. Não tem um canudo aí, não? Que lineuzinho. Eu não estou conseguindo nem pensar em levantar o braço pra segurar o copo. Tem um guindaste aí. Vocês não sabem que não pode exagerar assim na ginástica? Eu acabei fui entrando numa pilha do Paulão, pilha de competição. Tomara que pelo menos ele esteja tão dolorido quanto eu, né? E você, lineuzinho, entrou numa pilha de competição com o Tuco? Não. O Pocosão tava só se amostrando. Ele não estava me amostrando. Até porque o certo é se mostrando. Não, isso aí. O Pocosão estava todo animadinho se mostrando para a professora. Que professora? Não era um professor? Foi substituído. A professora agora é a Lorena. Professora não, né? Tá mais pra personal trainer, porque ela não desgrudou todo o Pocosão. Não fala besteira do copo. Ei, ei, ei. Esse aí é o meu copo. É. É. Desculpa. O que você tá fazendo, Lineu? Eu já estou examinando aqui o resultado dos exercícios. Ah, é? E a que conclusão que você chegou? Nenê, você já reparou nas minhas panturrilhas. Lineuzinho, eu sou casada com essas panturrilhas há mais de 30 anos. O que você resolveu prestar atenção nelas agora? Você sabia que muitas vezes a pessoa não consegue um bom resultado nas panturrilhas por um erro de postura no leg press? Leg o quê? Leg press, Nenê. É a máquina para trabalhar as pernas. A Lorena disse que a pessoa não deve dobrar os joelhos. Senão, a carga é toda transferida por quadríceps, impedindo assim o fortalecimento da panturrilha. Ai, que interessante, né, Lineu? Eu encontrei com o Murilo ontem no centro e quase não reconheci. Tava muito envelhecido. Ele também quase não me reconheceu. Você não tá nada velho, Lineu. Mas não foi por isso que ele não me reconheceu. Não me reconheceu porque eu estou muito mais magro, em forma, bem diferente da última vez que nós nos vimos. Que ótimo, né, Lineuzinho? Aqui, ó, trouxe um sanduichinho pra você comer antes da aula de ginástica. Melhor não, Lineu. Melhor não. Enjoou do meu sanduíche? Entendeu? Ontem eu fiz um igualzinho a esse que você comeu? É que ontem eu estive com a Lorena. Ah, e o quê? Ela não quer que você coma a minha comida? Não, ela recomendou apenas que eu não comesse nada muito pesado antes do exercício. E o que mais que a Lorena recomendou? Como assim? Nada, Lineuzinho. Nada, não. Quer comer, não come, né? E aí, dona Nenê. Tudo em cima? Oi, Bebel. E o que foi? Tá preocupada com alguma coisa? Ai, Bebel, seu pai. Seu pai agora andou prececado por ginástica. O que que tem, mãe? Tá gostando de malhar? Tá se sentindo bem disposto? Ele agora fica se admirando no espelho, todo vaidoso? Seu pai nunca foi assim? Tá querendo ficar bonitão pra você. Ah, Bebel, pra mim, a essa altura, tá bom. Por que que você não malha também? Eu? Deus, me livre, Bebel. Eu detesto, odeio ginástica. Você acha que eu adoro? Mas mulher tem que dar conta de tudo. Tem que trabalhar, tem que cuidar da casa e tem que ficar bonitona pro maridão. Porque se não... Ah, Bebel, eu e seu pai somos de outra geração. É diferente. Diferente como? Mãe, papai vai ficar saradão, hein? Quer ficar pra trás? Presta atenção. Ei, Bebel, tá linda, hein? Depois começou a pegar firme aí na malhação, o outro com a perna torna errada. Imagina então essas pernocas acompanhadas de um belo par de salto alto. Ai, Tinho. Esse negócio de malhar, tá me dando uma vontade de namorar, sabe? Não, mas agora eu não posso, Bebel, agora eu tenho que sair. Não, não, não. O que é isso? Eu tava só vendo nessa revista aí uns acessórios. Eu tô vendo. Eu tô vendo os acessórios que você tava vendo, eu não tô acreditando. Eu tô me matando de malhar pra ficar do jeito que você gosta e você aqui na cama vendo revista. Vocês entendem isso, né? O homem, quando está vendo essas revistas, na verdade não está vendo essa mulher, está imaginando você aí, entendeu? Você, essas posições, essas... Você não completa essa frase! Mas, Isabel, você vai ficar brava comigo? Eu não estou brava. Eu simplesmente tô me sentindo a bonitais idiota do mundo. Pelo amor de Deus, Isabel. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Isabel. Nunca mais fale comigo. Aí, de Deus. Ô, Turcu, eu tenho que falar com seu pai pra dar um tempo na professora, deixar pra gente também, né? Ué, o que é, Paulo? Não tô ouvindo o que você tá falando, não. Sai fora, sai fora, que agora eu vou botar peso de macho. Ô, Paulo, você me desculpa, mas eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Tira os autofalantes dos ouvidos, eu quero falar com você. E... Vai dar gelo, é? Eu não vou ficar discutindo tirar onda com a minha cara, não, valeu? Vale o teu que eu mais no meu, na porra. Nossa, gente, Turcu, você mora aqui também. Eu não quero ouvir o que eu falo. Eu não quero ouvir o que você vai falar agora, porque a menina falou, eu queria ouvir, né? Pra falar o que ela falou, eu vou ter que falar. E você não quer ouvir o que eu estava falando, então eu não vou falar. Vai lá, Paulo, vai vacilar comigo, me ajuda aqui então, pelo menos. Paulo, aqui tá fria. Isso. Mantenha os braços colados no corpo. Perfeito. Tá mais pesado. É, mas tá dando resultado. Você responde muito bem ao estímulo. Você fala comigo como se eu fosse um atleta. Ah, mas não é porque eu sou professora de ginástica que eu tenho que admirar só os atletas. Sabia que tem muito aluno que fica morrendo de ciúmes que eu dou atenção pra você. Ah, besteira, não tem motivo pra ser. Você é o meu aluno preferido. Sabe, depois que comecei essa nova série com você, eu tenho que ter sentido melhor, mais motivado, melhor com o meu corpo. Uau, dá pra ver. Sabe, depois que comecei essa nova série com você, eu tenho que ter sentido melhor, mais motivado, mais motivado, mais motivado, mais motivado, mais motivado, mais motivado. Eu sou uma boba mesmo. Fui me matricular na ginástica que eu detesto pra fazer companhia. Você, aí eu chego lá, você já tá com uma companhia muito melhor. Ah, não fala besteira, Nenê. Ah, Nenê, eu vi como ela tava te encostando, dá? Ela é uma profissional, você está sendo injusta. Ai, tadinha. Ela é uma santinha. Ela só estava corrigindo a minha postura, Nenê. Ela só estava andando em cima de você, tá, Leneu? E não vai me dizer que você não reparou. Não me interessa, Nenê, se ela está ou se não está andando em cima de mim. Então você admite que ela pode estar andando em cima de você? Eu estou dizendo que pra mim não faz diferença. Ah, mas pra mim faz, Leneu, e muita. Então está bem, Nenê, eu não vou mais fazer aula com a Lorena. Quer dizer que você reconhece que aí pode ter coisa. Tá certo, então, Nenê, eu vou continuar fazendo aula com a Lorena. Eu também vou fazer aula com a Lorena. Você? É. Eu ia mesmo fazer aula de ginástica. E se não está acontecendo nada lá, não vai ter o menor problema, né, Leneu? Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá. Busco da ação, respiração, ato por pano, vamos lá. Olha, Polão, deixa de ser traíra, vai. O que foi que a menina falou pra mim lá na academia? Eu não vou falar não, se você vai ficar todo se sentindo. A frase que ela disse, tinha a palavra beijo? Até tinha. Sabia? Eu fiz leitura labial nela. Fez o quê? Leitura labial. Ih, turca lá, tu está todo se interessadinho, hein? Está se interessadinho demais pra quem tem namorada, sabia? Eu vou jogar uma joguinha aqui na caçada, né? O que é, ô, 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 pelo amor de Deus, cara? Diz aí o que a menina falou. Eu só conto se você falar com seu pai pra liberar a professora Lorema e parar de ficar dando de cima dela. Ei, pera aí, o Popozão não está dando em cima de ninguém, não. A professora está dando em cima dele. Ô, Turcô, faça um favor, Turcô. Ele fica cheio de surruisinho pra ela, cara. Ô, 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 Paulão, pelo Popozão coloca a minha mão no fogo. O cara é assadão. Jamais ia dar em cima de alguém. A professora Lorema, ela é pregadora, entendeu? Eu conheço esses tipos. Seu pai fica dando mais de boba, quando vê ela tá montada e creu nele. Mas é o que? Creu o quê? Diz aí, o que foi que a menina falou? Eu falo se você falar pra rapaziada aqui, assim... O Paulão levanta muito mais peso do que eu. Ó, galera, o Paulão levanta muito mais peso do que eu. Pronto, falei, e agora? Diz aí. Ela falou que quando te vê assim, se malhando, ela te acha bonito pra caramba, fica louca pra te tascar um beijo. Jura? É, jura, jura. Ei, ei, eu te tirei, tá? Vamos, hein, hein? Saudade o caramba de você. Tira a mão, desencosta! Que você não gosta de mim do jeito que eu sou. Claro que eu gosto, mas, Isabel. Para com essa besteira aí, vamos ali no quartil. Nananina, não. Mas não para com essa palestra, não. Eu não posso falar uma coisa pra você. Essa brincadeira tem uma gracinha, mas nós fomos casados. Eu sou teu marido. Tu tem as obrigações comigo aí a cumprir. Tá entendendo? Bora pro quarto. Tá bom. Não, amor. Eu vou pro quarto. Falta de graça, hein? Bom, amor. Agora você, não. Não, Isabel, vai começar essa palestra agora toda a noite quando ela tranca a porta, Maria Isabel. Vai ver suas revistas de mulher. Isabel, isso aí foi eu expressando um desejo meu voltado a você, Maria Isabel. Agora não posso mais expressar desejo meu. Pode expressar seus desejos, sim. Pensando bem, eu também posso expressar os meus desejos. Desejo? Que desejo você tem? De tanque. Tanque? É. Barriga tanquinho. Eu agora ando com barriga tanquinho, sabe? Dessas bem definidinhas, que dá até pra lavar roupa de cima. Qual tanque graça é essa agora, Maria Isabel? Olha essa porta aí. Você não tem as suas preferências? Eu também posso ter as minhas. Ô, Maria Isabel, abre essa porta pra me explicar direitinho essa palhaçada. Tá bom de graça agora? Eu não vou abrir a porta nada. Se quiser, arromba. Você não abriu, eu vou arrombar mesmo, hein, Maria Isabel? Faz nada. Ainda se você fosse forte ou o cara da remite. Ô, Maria Isabel, o cara aqui é só você que não apresenta nada. Não, quando você vai ver, é mixaria. É mixaria que eles têm pra botar. Quero ver, arromba, magrelo. É mixaria. Eu também. Também o quê? Quando eu te vejo malhando, eu fico doida pra te dar um beijo. Ih, que papo bravo é esse? Não foi isso que você disse? Que quando eu me vejo malhando, eu fico doida pra me dar um beijo? Eu falei que eu sou amiga da Gina, sua namorada. E que era pra você dizer que eu mandei um beijo? Pra ela, seu otário. Ah, professora. Ah, pois não? É que eu sou uma aluna nova. Será que você pode me dar uma ajudinha aqui? Claro, eu vou preparar uma série pra você. Ah, mas enquanto isso, você já pode ir alongando, tá bom? Ah. Lineu, por acaso você dormiu comigo? Claro que não. Não, porque você chegou e nem me deu bom dia. Bom dia. Procura manter o corpo bem reto, tá? Lineu, ela tá encostando em você. São mãos profissionais, mas são mãos. Será que a Nenê está certa? Lineu, você tem sido um aluno tão aplicado. Eu tava pensando em te dar um prêmio. Vou te liberar pra um chope. Um chope? Só se for comigo, né? Meu Deus, a Nenê tá certa. E o chope? Melhor não. Por que não? Eu, uma professora de ginástica, também tenho o direito, né? De tomar um chope de vez em quando. A culpa é sua, entendeu? Quem mandou tanta corda pra ela? Você vai sentir exatamente aqui. Eu acho melhor a senhora não tocar mais na minha panturrilha. Mas por que não? Eu sou um homem casado. Casado? E a minha esposa é aquela minha. Mas por que você me fez passar por um papel ridículo desses? Desculpa. Eu acho difícil te desculpar. Ah, Nenê! 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 Não! Não vou mais, Nenê! Não vou mais, Nenê! Aquela maluca quase te matou. A gente deveria chamar a polícia. Não exagera, Nenê. Ela não teve tanta culpa assim. Não teve culpa? Imagina. Ela dá em cima de um homem casado e quando ela recebe um fora, ela acha que ela pode agredir? Ela não sabia que eu sou casado. Não? Eu não contei. E por que você não contou? Sei. Mas eu sei porque ela ia parar de dar em cima de você. Ah, Nenê, você acha que eu estou interessado na Lorena? Talvez não. Mas eu sei muito bem que você se sentiu o máximo por estar sendo paquerado por ela. Talvez, Nenê. Mas eu também não tenho tanta culpa assim. Agora ninguém tem culpa. Você nem reparou que eu tinha perdido sete quilos? Ah, agora a culpa é minha. Vamos parar de procurar culpados. Eu peço desculpas pela confusão que eu fiz. Quando a professora me elogiou, eu fiquei lisonjeado, sim. Mas não foi por ela, Nenê. Foi por mim. Por vaidade. Mas eu não me dei conta que isso fosse magoar você desse jeito. Vamos esquecer essa história de uma vez. Ai, galera. Tá rolando o maior babadão lá na academia. A Lorena foi demitida. Demitida? É, parece que ela teve uma discussão aí com um aluno e quase matou o coitado na esteira. O coitado nesse caso sou eu, Tuco. Caraca. Quer dizer então que ela foi demitida por sua culpa? Ô, Tuco, vai explicar o que, Nenê? Nenê, eu não sei, mas eu não me sinto bem sendo responsável pela demissão de uma pessoa. Ah, tá. Aí você vai dizer que a tua esposa não tava te dando atenção. Aí você entrou em crise, aí deu corda pra coitada de paquerar. Não é isso? Aí a tua esposa teve um ataque de ciúme, aí você deu um fora na coitadinha e ela perdeu a cabeça. É isso que você vai falar? Nenê, eu não teria o menor problema em admitir isso. Mas eu teria. Calma, Nenê. Calma. Mesmo se eu dissesse isso tudo pra Lorena, não ia resolver o problema da demissão dela. Agora a senhora já está... Agora a senhora me demanda saber o que história é essa? Explicação do quê? A senhora vai pra academia e não vai fazer a sua ginástica? A senhora fica agora de olho na barriga desses marombeiros aí? Se você malhasse a sua barriga, aí eu não precisava ficar olhando barriga de tanquinho lá na academia. Quer dizer, o que ele aumentou nessa academia essa pegação? Significa que eu vou lá, sabe o que eu vou fazer? Lutar para a cara desses marmães, que a gente tá prendendo algo na mão dos outros. Cuidado, hein, Agostinho. Você vai acabar se machucando. Você acha que eu tenho medo de enfrentar alguns títis? Isso aí não é nada pra mim, não. Quer ver, ó? Fui! Agostinho! Tim! Agora o senhor vai ter que fazer outra explicação aqui pra mim. Você não ia lá bater nos marombeiros? Vou daqui a outra hora. Agora a gente tem uma conversa sincera. Não tem pra ter gente que tá noção de casamento agora e ficar assim se enganando. Se é pra acabar, acabou. Quer dizer que depois dos anos todos é natural. Pelo que a senhora falou, a senhora tá cansada do tipo do homem que a senhora tem dentro de casa. Não! 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 Eu não disse isso! Eu não disse isso! Eu só disse que eu gosto de barriga de tanquinho igual o senhor disse que gosta de mulher cochuda, tipo madrinha de bateria. Na situação que eu sou do senhor Maria, são circunstâncias completamente diferentes. Não! São circunstâncias iguaizinhas! Porque se isso quer dizer que você acha que eu não estou satisfeita com você, então é porque você não tá mais satisfeito comigo. Ah! Não, não. Mas você vai ver aqui, ó. A humilhação de ser feita aqui, ó. Ó. Aqui. Ó. Aí, pega aí, ó. Sua pochudona. Tá no lado, ó. Tua barriguinha aí, ó. Não, barriguinha, tanquinho. Sinceramente. Hum. Entendeu? Hum. Acho você muito mais atraente. Infinitamente. Vamos dizer, superlativos totais. Muito mais mulher, charmosa, bonita, quente, do que esse tipo de mulher homem. Isso aqui pra mim, ó. Isso aqui eu faço com ele. Sinceramente. Ai, Tinho. Olha. Pra te dizer que é verdade, eu também não gosto desse tipo de homem, não. O que eu faço com ele, ó. 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 O que eu faço com o tanquinho dele, ó. 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 E agora eu vou malhar os quadrupedes e a pantorrinha. Eu queria uma orientação. Olha, claro, vem cá. Tá. Eu... Ô, Gina, e eu ia ser burro de dar uma cantada logo na sua vida, Gina? Eu tava fazendo uma piada. Agora não tem culpa se a sua amiga não tem senso de humor. Ô, Gina. Gina. Eu te levou o telefone na minha cara pela terceira vez. Ah, bem feito. Quem manda bancar o gostosão da malhação? Ah, não é, bebê? Eu não ia fazer nada demais. Agora, não é porque eu tenho uma namorada que eu também não posso reconhecer o que é bonito. Concorda comigo, Agostinho? Eu não tenho sentido o problema que você juntar essas mulheres todas aí não dá a metade da beleza da minha mulher. Ah, obrigada, meu amor. É, ele tá falando isso porque tá na sua frente, né, bebê? O que se passa, tu? Você é jovem ainda, então você ainda olha pra uma mulher, você vê o quê? Você vê só os aspectos dos atributos físicos, tá entendendo? Enquanto que eu, que sou homem mais experiente, já passei por isso, eu olho, quero a beleza interior, eu olho com os olhos do coração. Tá te molando, bebê? Tá te molando o quê, cara? Como é que é? Peraí, eu não entendi isso direito mesmo, Agostinho. Quer dizer que eu sou bem melhor que as outras pelos olhos do coração. Agora, eu quero saber assim, com os olhos da cara mesmo, aqueles que olham a pessoa de verdade, aí eu não sou melhor que as outras, então. Vamos lá, Agostinho. Olha ali pra porta da academia e responde essa pergunta. É, eu me matei na malhação porque eu tô querendo elogio, neguinho. Sim, mas... Isabel? Tô esperando o seu olhar. Posso olhar porque eu só tenho olhos para a mulher ter sentido a minha vida. E olha lá, olha lá. É o Paulão saindo da academia com a professora. Você não disse que ele não quer pegar mulher dessa? Você vai dar errado. Mas essa gostosa aí é areia demais para o caminhãozinho do Paulão. Hein, oi, peraí. Gós, gós, o quê? Gós. Gostosa? Ah, você traiu agora, né, Mauro? Gostosa. Eu não sou gostosa, não. Eu não sou gostosa, não. Que lá, um, dois, três, quatro, série de dez, série de quinze. E o Neve? Que tal o terno novo? Ai, tá lindo, Lineu. Obrigado pelo presente. É muito bonito mesmo. Eu vou ser que tá lindo, Lineu. Ah, Nenê, qualquer um ficaria bem com uma roupa dessas. Aliás, fazia tempo que eu queria ter um terno novo assim. Ah, por que você não me falou antes, Lineu? Eu? Ah, não sei. Gastar dinheiro com bobagem? A bobagem? É, Nenê, podia parecer vaidade minha. Ah, mas agora o doutor Lineu já assumiu que é vaidoso. Um pouco, vai do lado. Ah, Lineucinho, o que interessa é que você tá lindo, sarado, maravilhoso. Também não precisa exagerar. Não, Lineu, é melhor eu te elogiar bastante do que essas outras por aí, tá? Vestido, vambora. Senão a gente vai chegar atrasado. Bom, meu, acabou. Nãe tinha nada, se sabe. Tinha aqui, tchau. Hệ thống thi hành án dân sự É, te hil Amém. mas, um poder se lembra e não é um poder, mas, um poder de um poder, e você, e você, que a gente, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL